Na beira, na ladeira Na beira, na ladeira, na ladeira da praça, da praça Não sobe, calha, ambeque, desce carro de lata Não me deixa da gente, todo mundo se bole Temaria mole, farinha pouca, meu pirão primeiro Essa menina tá me dando mole Cheguei aqui, vou passando ligeiro Vou passando ligeiro Vou passando ligeiro Vou passando ligeiro Vou passando Pogui vai subir, carro de lata 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 Bandeirolas paralelas, de uma rua enfeitada Pedra de um suor escravo, listas brancas nas calçadas Sobe ladeira, desce no pelo Amor, sobe ladeira, desce no pelo Amor, sobe ladeira, desce no pelo Vem devagar pra não quebrar o pote Vou de genipava pra soltar o gole Fiquei sabendo que Maria é mole Que vou dar o que? Eu vou dar o bote Eu vou dar o bote Eu vou dar o bote Eu vou dar um bote Fogue vai subir, carro de lata Fogue vai subir, carro de lata Fogue vai subir, carro de lata Minha picape tem Bele, me abre capitem, bebe capitem, bebe capitem Bele, me abre capitem, bebe capitem